Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à webaula em que trataremos de temas relacionados à gestão pública de esquerda, política, sociedade e meios de comunicação, procurando compreender e aprofundar os limites e possibilidades das mídias digitais. Eu sou a Fernanda Estima, jornalista da comunicação aqui da Fundação Perseu Abramo, e hoje eu vou fazer a mediação desta aula, que é do curso de especialização. Hoje vamos debater os pontos relevantes de um tema bem quente, a relação entre Estado e sociedade, mediadas pelos meios de comunicação e pelas redes sociais. Para isso, contamos hoje com a presença da Beate Birissá, que já foi participante aqui em outra webaula. Ela é artivista, diretora do coletivo digital e militante da inclusão digital, cultura livre e software livre. Bea, em nome da coordenação do curso de especialização em gestão e políticas públicas, agradecemos a sua participação. Boa noite. Imagina, eu que agradeço o espaço para a gente conversar sobre esses assuntos que estão tão na pauta hoje em dia. Então, vamos iniciar o nosso debate. Boa noite. O debate da construção de uma sociedade mais justa e igualitária exige uma maior compreensão sobre a influência da mídia, sobre a avaliação da ação governamental pela população. A formação da opinião pública, sobre a percepção da população quanto aos resultados da gestão pública, sobre a formação de imagem, é um tema que muito tem preocupado gestores, dirigentes e militantes políticos e de movimentos sociais. Como que você avalia esse quadro e em que medida as mídias sociais podem representar uma possibilidade para a comunicação política e governamental para a esquerda brasileira? Bom, esse quadro no Brasil, já lá se vão muito tempo, já lá se vai muito tempo, em que os grandes conglomerados de comunicação têm um lado, eles têm um partido, não há neutralidade. E, em geral, a programação toda é montada, jornais, até novelas. Toda a programação é montada de forma a fazer o nosso raciocínio, a nossa impressão, o nosso imaginário caminhar num determinado sentido. Aí é que eu vejo uma das grandes vantagens do surgimento da internet, do acesso à internet para mais e mais gente na população e o papel que as mídias sociais têm cumprido. Hoje é muito diferente do que já foi, por exemplo, no tempo da ditadura militar, você contestar uma posição, uma cobertura ou um pronunciamento que foi feito nos meios de comunicação. Hoje, para a nossa liberdade ser preservada, a gente tem as redes sociais. E temos as coberturas alternativas, os jornalistas livres, a mídia ninja e tem você que está por aí, que também produz conteúdo, coloca a sua opinião, diverge do que os maiores conglomerados estão dizendo, pontua como deve ser a programação, exige que mude o rumo da novela, reclama porque direitos não estão sendo preservados na programação daquela televisão. Então, as mídias sociais passaram a cumprir um papel de importância fundamental para quem milita, para quem faz política, que tem um tamanho tão grande quanto aqueles que só procuram a rede para o entretenimento e para o seu lazer. Hoje, a mídia social é, sem dúvida, um instrumento na mão da democracia, que é um instrumento na mão daqueles que não estão de acordo com a visão dominante que se tenta passar para a população brasileira. Eberra, como que você acha que os partidos e os movimentos progressistas podem fazer para mobilizar e produzir comunicação de boa qualidade por meio das mídias alternativas? E o que você sugere como algo que não deva ser feito? Eu acho que hoje a gente já avançou um tanto naquilo que os partidos, os sindicatos e associações entendem como o papel das mídias sociais. Há algum tempo atrás, muito se falava que era um lugar que só jovem ia, um lugar que só quem entende pode navegar. Hoje em dia, as mídias sociais viraram tema, inclusive, de cursos para terceira idade, todo mundo quer estar na rede. Isso é uma grande vantagem na mão da gente. Agora, eu acho que nós estamos numa época em que a resistência tem que ser feita com muita qualidade e com muita calma nessa hora. Então, se as associações, sindicatos, o movimento popular não se articular como um todo para conseguir concentrar alguns meios de comunicação alternativos que possam assumir e colocar de que lado está acontecendo a manifestação, a reivindicação, qual é a visão que se tem da greve ou qual é a proposta que se tem para o momento, como que nós devemos combater o novo ensino médio que está sendo proposto. Enfim, eu acho que a gente deveria se articular e propor grandes frentes de comunicação para que a gente pudesse ter uma produção de conteúdo de qualidade e pudesse refletir nesses instrumentos mais cooperativos de comunicação uma opinião que não seja só de uma pessoa ou de um grupo pequeno, mas uma opinião que já tenha sido debatida e conversada com mais gente, que tenha uma visão mais ampla de para quem nós estamos falando e aonde nós queremos chegar. Então, eu acho que é fundamental a gente se entender enquanto partidos, movimento, sindicatos, entidades, organizações, organizações não governamentais, para criar realmente alguns espaços que sejam cooperativos, que sejam coletivos e que consigam ir se firmando como espaços de referência junto à população. O que não se deve fazer? O que não se deve fazer, no caso de quem está militando numa rede social, primeiro é não ter a clareza de como você deve se portar. A rede social, as pessoas às vezes acham que estão escrevendo o diário, aquele diário que antigamente a gente guardava, sete chaves, que ninguém podia ler. Mas não é, você está atingindo muita gente, muito mais do que você esperava atingir, com uma panfletagem, com uma conversa na porta do metrô ou numa reunião do sindicato. Então, nós temos que ter o cuidado de nos apresentar de uma forma democrática, que as pessoas consigam ver na gente a intenção que nós temos de ampliar as liberdades e os direitos e de dar a tranquilidade de direitos adquiridos para toda a população. Então, isso é uma recomendação que eu faço. E eu acho, na verdade, que a recomendação principal que a gente deve fazer para cada um de nós é que nós estamos numa época em que a gente deve ter mais curiosidade, mais interesse do que certezas para comunicar aos outros. Com esse cuidado de conseguir olhar o mundo, perguntando por que aquilo está acontecendo, perguntando qual é o papel que eu cumpro diante daquilo que está acontecendo, a gente certamente vai correr muito menos risco com os conteúdos que nós vamos colocar nos nossos espaços de comunicação. E como que os partidos de esquerda podem contribuir para a educação política, até mesmo contra esse momento em que parece que a intolerância e o obscurantismo ganharam força e de forma permanente? Bom, eu não acredito que seja de forma permanente. Eu ainda acredito que a gente tem como escapar desse obscurantismo generalizado. Nós temos como segurar a luz que vai iluminar no meio desse nevoeiro todo. Mas eu acho que nos partidos, sindicatos e organizações, a gente tem que qualificar muita gente em comunicação comunitária, em saber como falar, em saber como agir num programa de rádio ou num programa de TV, em perder a vergonha de colocar suas posições ou de contar o que está fazendo e o que está acontecendo ao seu redor numa TV ou numa rádio. Então, eu acho que isso é um papel de todas as entidades e instituições para colocar pessoas que realmente consigam se comunicar em todos os canais que hoje nós temos à disposição, através da internet e das redes sociais. Isso eu acho que é uma coisa. Agora, eu acho também que é o momento dos partidos colocarem a mão no coração e na mente, as associações e os sindicatos, que nós estamos num momento de procurar adesão e de conseguir compartilhar opiniões. O nosso momento não é o momento da gente ter a nossa intolerância do nosso ponto de vista. Eu acho que nós temos que estar sempre abertos para tentar trazer mais gente, ganhar mais gente, mostrar que o lado da democracia é o lado onde a pessoa vai ter liberdade e vai poder se expressar. Então, eu confio que você só combate a intolerância e o obscurantismo se a gente souber agir de forma democrática nos instrumentos de comunicação que a gente tem. Se a gente não fizer isso, nós vamos ficar, como todo mundo brinca, um de um lado, outro de outro, nesse quebra-pau, e o povo vão no meio sem entender o que está acontecendo, sem ser informado do que ele pode fazer, sem debater com eles quais são os direitos que estão sendo derrubados ou destruídos para poder colocá-los eles de novo de pé. Nós temos a obrigação de produzir conteúdo que mantenha a democracia de pé, que mantenha a democracia como referência para a população. Não podemos falar só de liberdade, mas para melhoria de condições de vida, de trabalho, segurança, a democracia é fundamental e a gente só consegue esses direitos enquanto a gente pratica a democracia em todos os espaços em que a gente atua. Lembrando vocês que quem quiser participar, expressar sua opinião, conversar com a BA ou o e-mail para o envio é o tv.fpabramo.org.br. E enquanto a gente averigua, se vocês já mandaram alguma mensagem, vou aproveitar aqui para te passar uma pergunta de um colega nosso, o Pedro Camarão, que pergunta sobre a disseminação de informações falsas na internet e se há meios de combater essa prática. E ele também emenda e te pergunta se só os usuários podem fazer com que as informações de qualidade se sobreponham às pós-verdades da vida. Bom, na verdade, eu acho que circular informações falsas na internet é uma coisa que a gente tem que estar sempre vigilante. Você tem mecanismo, sim, na própria internet de como conferir se a informação que você está recebendo ou a história que chegou na sua mão, porque a mídia tradicional, ela também vem disputar conosco as mídias sociais. E muitas vezes se requenta notícia, se inventa casos, se dá ar de verdade para uma série de coisas que a gente, ao invés de ficar só rebatendo, deve, de novo, ter a curiosidade de verificar se aquilo é verdade, se não é verdade, inclusive para a gente não sair criando aí exército de baratas tontas. Então, conferir exatamente aquilo que você está clicando para divulgar e para compartilhar é uma obrigação sua, até porque a responsabilidade que todos vão ter é que eu estou compartilhando e, portanto, eu estou avalizando aquela informação. Uma recomendação, inclusive, que eu faço, que é uma coisa que me deixa muito abismada, é que muitas vezes nós reproduzimos aquilo que a mídia tradicional está divulgando ou que os canais de direita, os canais que estão a favor da perda de liberdades, perda de direitos, nós mesmos acabamos para criticar divulgando o que eles estão falando. Eu tenho para mim que essa não é uma boa prática, porque nós vamos acabar reforçando aquilo que a gente quer combater, aquilo que a gente quer mudar. Mas eu acho que, para além desses cuidados, nós temos que ter muita confiança na informação e no conteúdo que a gente produz e que a gente bota para circular. Nós não podemos ser vítimas de transmitir boato, de levar ideias com as quais não concordamos para quem está do nosso lado. Enfim, nós temos que estar numa posição, de novo, de questionamento permanente e de conseguir discutir com quem os nossos instrumentos de comunicação vão atingir, como que aquela população que está recebendo a nossa comunicação entende o que nós estamos falando. Então, mais além disso, por exemplo, nós temos que ver também que hoje a internet está sob ataque. Não se iludam, porque nós tivemos uma grande vitória no governo Dilma, que foi aprovar o marco civil da internet, cuja intenção era fazer uma legislação que garantisse os direitos que nós tínhamos na internet e hoje, depois desse governo sem voto assumir o governo federal, o que está acontecendo é que os sem voto, os que não têm credibilidade, estão querendo derrubar e cercear os instrumentos que nós temos a nosso favor e que nós temos direito a ter na nossa mão. Então, cada internauta desse país tem que ser um militante contra o desafio que estão fazendo para a gente de atravancar a internet, de cercar, de botar cercado, fazer pequenos grupos e pequenas bolhas para que a comunicação entre nós seja cada vez mais restrita a nós mesmos. Nós não podemos admitir que a internet seja vigiada desta forma. A vigilância que nós temos na internet é a que nós, internautas, fazemos uns aos outros e nos defendemos e nos esclarecemos e trocamos conteúdo e recuamos e admitimos caso tenhamos errado, mas nós temos que ter essa liberdade na nossa mão. Nós não podemos abrir mão disso. Então, fique ciente de que nós estamos com uma internet sob ataque. Inclusive, se vocês quiserem mais informações sobre a quantidade de projetos de lei e de leis que estão sendo modificadas para tirar os nossos direitos, procurem o site da Coalizão pelos Direitos na Rede, que agregou uma série de entidades que já estavam na luta pelo marco civil e outras tantas que entraram para essa coalizão, porque hoje entendem o papel que a internet pode ter para a nossa luta. Então, procurem as informações, elas estão muito bem organizadas no site da Coalizão por Direitos na Rede e você lá tem informações quase em tempo real de quais ataques nós estamos sofrendo. Nos últimos anos, nós também temos assistido, além desses ataques, uma escalada da participação dos meios de comunicação, os patronais, como a verdadeira oposição política aos governos democráticos e populares que foram eleitos legitimamente no período anterior. E como que a senhora vê essa atuação político-partidária da mídia, embora ela não se assuma como partido? Eu acho que nós não temos no Brasil uma imprensa, meios de comunicação. Eu não acredito que exista neutralidade absoluta, isso eu nunca acreditei. Mas também não existe a honestidade de me avisar de que lado estão. Não tenho nada contra algum órgão de imprensa que queira apoiar o candidato, que não é o que eu apoio, mas ele tem que dizer que está fazendo isso. O problema no Brasil é que os meios de comunicação, rádios e jornais, acabam, vamos dizer assim, travestindo de notícia o que é a opinião da editoria, o que é a opinião dos donos dessas corporações. Então, isso nós temos que estar muito atentos. A rede é um bom lugar para a gente medir até que ponto aquilo não está indo contra nós. Então, nós temos realmente um quarto poder, como se diz, ou quinto que seja, mas nós temos conglomerados de comunicação que não atuam de forma aberta e clara para que a população possa escolher se vai concordar ou discordar daquela opinião e possa ter uma notícia para onde ela tenha o maior número de dados sobre um acontecimento para fumar a sua opinião. Então, eu acho que isso é um grande problema que a gente enfrenta. Não é à toa que a gente vem há anos nessa luta pela democratização dos meios de comunicação e por espaço para todos nas redes de comunicação. Eu acho que nós temos que cumprir o nosso papel de dizer que a imprensa aqui é, sim, comprometida e o compromisso dela não é com o povo brasileiro. E quais são os limites dos meios de comunicação de massa empresariais na formação da opinião pública, aproveitando já para pedir que você nos explique qual é o conceito que você utiliza de opinião pública? Na verdade, eu acho que a gente vive uma época em que... Eu diria que a gente tem uma disputa cultural e que a gente está... Essa disputa acontece tanto no mundo real como no mundo virtual. É óbvio que eles estão esperando, enquanto conglomerados que são partidarizados, que forçam a mão, vamos dizer assim, para que a realidade nos pareça da forma que eles querem. Eu acho que a gente tinha que realmente conseguir ter... Alguns países conseguiram isso com lei, com os leis que regulavam os meios. A gente não conseguiu fazer isso enquanto o governo democrático popular esteve governando, o que é uma grande falha nossa, mas nós vamos ter que continuar brigando por isso. Eles tentam, não é formar opinião pública, porque o meu conceito de formar opinião pública é quando você tem fatos muito bem colocados e a opinião de quem compartilha aquele instrumento de comunicação avaliando esses fatos. Nós hoje, nos meios de comunicação de massa, não se dá muito à população ou a quem assiste uma TV, lê um jornal, o direito de poder ter a sua própria opinião a respeito de fatos expostos e narrados pelos meios de comunicação. Então, eu acho que aí voltamos ao início da conversa, quando eu falo que a gente tem que brigar pela manutenção dos nossos direitos na rede e usar a internet como contraponto, como contrafato àquilo que é divulgado. Todo mundo está careca de ver e perceber hoje, graças à internet, que, por exemplo, as coberturas das greves, as coberturas de manifestações são feitas de forma a favorecer o lado do vandalismo, quando isso não é principal numa manifestação, ou a certeza de que estamos no verdadeiro caos para que esse caos, de fato, acabe acontecendo. Então, nós temos que ter uma resistência que é quase como resistir a uma guerra de informação, como é uma guerra civil que estão tentando colocar nas ruas das nossas cidades. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que usar de todas as nossas possibilidades e de todas as possibilidades que a rede, que a internet, que as tecnologias nos dão para combater essa ocupação de espaço pelo que não quer democracia, pelo que não quer nossa liberdade, pelo que quer vender nosso país, que parece até coisa antiga, mas nós estamos vivendo um momento em que antigamente virou hoje. Então, temos que estar sempre muito atentos. Quem já viveu outros momentos de obscurantismo, como na época da ditadura militar, sabe exatamente o risco que nós estamos correndo. Quem não viveu tem que saber que a hora que tirarem esses direitos é que nós vamos perceber que falta eles nos fazem. Então, não é o momento da gente se acovardar, não é o momento da gente ficar mansamente dentro da nossa rotina diária, engolindo tudo o que nos é colocado e vendido pelos meios de comunicação. Nós temos que reagir, nós temos que ter opinião própria, nós temos que ter conteúdo próprio, nós temos que saber usar instrumentos de luta que consigam adesão, que consigam mais gente para que as nossas ideias também sejam refrescadas pela democracia do movimento. Participação popular e gestão democrática tem relação com comunicação? Há experiências bem-sucedidas de participação popular com a utilização das redes sociais? Existem, existem vários observatórios, existem... Todo o poder executivo, na verdade, faz muito pouco tempo que ele está aprendendo como lidar com rede social. Na mão da população, a rede social, sem dúvida nenhuma, é um instrumento de fiscalização, é um instrumento de questionamento e é um instrumento de divulgação. Então, dessa forma, a gente permite que, por exemplo, de cidades menores até as grandes cidades ou de um país como o Brasil, isso seja possível. Existem experiências com orçamento participativo feito através da rede que já funcionaram, existe experiência de coberturas alternativas que são espalhadas rapidamente pela rede para quem tem acesso e existe toda uma preocupação de ampliar o acesso da população à internet, às tecnologias, exatamente para que ela possa ter esse contrapeso na sua mão. Então, eu acho que nós temos que pensar muito bem como a gente atua nesses meios. Os governos democráticos e populares tiveram muita resistência no começo, mas eu acho que hoje, tanto as prefeituras como governos do Estado e tal, têm aprendido a se relacionar no dia a dia. Lógico que a gente vê maneiras de usar a rede que eu acho que não são adequadas, como, por exemplo, a forma que o Trump usa o Twitter e as redes sociais para ser presidente dos Estados Unidos com todo esse espetáculo pirotécnico que ele está tentando fazer. Quem mora em São Paulo também tem visto bastante espetáculo pirotécnico sendo divulgado pelo mandatário da prefeitura. Mas nós temos a nossa pirotecnia também. Nós sabemos como falar contra esse tipo de coisa. Então, no caso do Trump, ao mesmo tempo que ele está tentando ser presidente pelas mídias, as mídias também têm servido para que os artistas, as manifestações que houveram no mundo inteiro, manifestações dentro dos Estados Unidos, o a favor e o contra, e o pró e o contra têm sido também dimensionados de uma maneira correta pelas redes sociais. Então, vai ser sempre assim. Nós vamos estar sempre em disputa, nós vamos sempre que estar do lado do bom uso, do uso popular, do uso democrático das redes sociais. Isso é uma disputa diária por espaço e para ocupar esse espaço nós temos que qualificar-nos, nós temos que buscar a nossa competência de comunicação agora num outro meio, que é a internet, que são as redes sociais. Quais os limites da atuação de mídias alternativas? Você acredita que a militância de esquerda tem maior dificuldade em utilizar as redes sociais para comunicação política e governamental do que os detratores? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, os conservadores, vamos dizer assim, vamos chamar assim, chegaram nas redes sociais um pouco depois da gente. Hoje, eles sabem usar a rede. Hoje, nós estamos realmente disputando. Mas nós temos momentos de muita competência na divulgação das nossas causas, nas lutas que a gente faz via rede. E é só a gente saber aumentar essa dose. É só a gente saber de que forma nós vamos dar o contrapé. Mas eles sabem. É óbvio que há notícias que nós temos que combater. É óbvio que há posições que nós temos que combater. Mas dentro da rede, nós temos que ter a civilidade de quem sabe que está do lado da democracia. E, dessa forma, nós vamos conseguir fazer essa mediação junto à população. Não acho que a gente tem espaço menor, não. Acho que o nosso espaço está muito bem disputado. Agora, nós temos que ter clareza que nós estamos disputando esse espaço a cada momento. que não é dado que sempre somos nós que estamos... Temos que saber que os governos ditatoriais, os governos que são contra a população, também agora sabem usar esses instrumentos. Também sabem, isso eles sabem muito bem, cercear esses instrumentos. Então, nós temos que estar com toda a vitalidade que a gente possa, alerta para que não deixemos que esse instrumento saia, deixe de ser um instrumento nas nossas mãos para defender as nossas causas e para fazer as nossas lutas. O Bia, você acha que tem alguma possibilidade de somente com um ataque gigante, assim, à internet e aos direitos relacionados a ela, a população passaria a entender quando a gente fala que houve um golpe, que nós estamos perdendo terreno, que o que aconteceu é muito prejudicial para a democracia? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que não é só com falação na internet que nós vamos explicar o que está acontecendo no país. Eu acho que, ao contrário de algumas pessoas, mas eu acho que a população é sábia e a hora que ela tem, vamos dizer assim, a sua sabedoria, eu acho que os governos sem voto, eles estão tentando avançar de forma muito rápida, mas não há como negar que hoje todo mundo sabe o que está acontecendo no Espírito Santo, por exemplo, ou o que está acontecendo nas ruas da periferia. Então, nós temos que contar também com o convívio, com o dia a dia, para mostrar o que é a nossa realidade. Eu sempre achei que, quando você fala da compreensão de por que é golpe, por que não é golpe, que a conversa com a população brasileira vai ser sempre dentro de um espaço que é qual foi o direito que eu deixei de ter, qual foi o direito que eu perdi, porque, inclusive, ainda se encontrava na periferia, por exemplo, você ainda tinha bolsões de barbárie que muita gente não enfrentava mais, mas continuávamos tendo na periferia, como, por exemplo, a perseguição à população negra, como, por exemplo, restrições de direitos para as mulheres. Então, esse contato cotidiano e concreto é muito importante. Nenhuma presença na internet vai substituir ou tirar a importância do convívio e do debate. Por mais espaço que a gente ocupe na internet, nós vamos ter que continuar discutindo nas nossas escolas, nos nossos locais de trabalho, nas praças, em cada igreja que cada um frequenta, da religião que quiser, no templo, onde for, nós vamos ter que estar discutindo cotidianamente a questão das melhorias de condições de vida e trabalho, a questão de perdas de direito, a questão da defesa da liberdade. É só vivendo que a gente consegue explicar o que, de fato, está acontecendo. Não adianta eu querer dar uma aula sobre o que é dar um golpe, como foi dado o golpe no Brasil, ou por que este governo sem voto tem enfrentado pouca reação. Porque houve também uma perplexidade sobre coisas que já se supunha que não poderia acontecer. Eu acho que muitos de nós baixaram a guarda e não conseguiram entender que não tem fim. Não tem fim. Nós temos que estar cotidianamente, a cada diazinho, botando o pé na porta, dizendo, oh, nós estamos aqui e vocês não vão fechar mais essa janela na nossa vida. O opcionário incluiu, em 2016, a palavra pós-verdade. De qual forma a mídia tradicional e as redes sociais atuam na construção da pós-verdade? Como a mídia alternativa pode rebater essa nova forma de construir narrativas? Bom, eu acho que, eu já disse para vocês que eu acho que não existe neutralidade. Eu acho que nós temos, se nós temos instrumentos como TV, como cobertura alternativa, tudo isso, nós temos que colocar, fazer uma cobertura do ponto de vista da população, do ponto de vista daqueles que reivindicam, do ponto de vista daqueles que defendem democracia. É dessa forma que nós vamos ajudar. Eu acho que esse negócio de pós-verdade, pós-moderno, vou ser honesta e sincera. Eu acho que, a todo momento, se tenta dar novas roupagens para que a gente não consiga compreender exatamente a dimensão, o tamanho, a profundidade, que conteúdo estão tentando nos impor. Então, eu acho que nós temos que estar firmes. Eu acho que quanto mais canais a gente tiver para expressar o nosso lado nessa conversa, o nosso lado na defesa dos direitos, as nossas causas, quais são as nossas prioridades, o que nós temos a dizer sobre mudança climática, o que nós temos a dizer sobre meio ambiente, como que nós queremos debater a reforma do ensino, a saída de... Como é que fala? Como chama agora? Que se esqueça. História do currículo? Não, a do Trump, que saiu da... Fala o nome aí, alguém lembra que fugiu. Enfim, que ele deixou de assinar, retirou a assinatura do seu país de acordos que já haviam sido feitos com relação, por exemplo, à mudança climática, meio ambiente, transpacífico, graças a Deus, tem um jovem aqui por trás da câmara que me lembrou porque às vezes foge. Então, nós temos que estar sabendo como lidar com esses valores e com, inclusive, com que mundo nós queremos deixar pós nossa existência. O que nós queremos deixar para as novas gerações? O que a gente... Por que tanto se falou e eu acho que devemos continuar falando que é possível um mundo novo? Ele sempre vai existir essa possibilidade. E eu espero que a gente consiga entrar numa nova realidade, conseguir vencer mais um obstáculo e entrar na fase do pós-obscurantismo, do pós-conservadorismo. Deá, vou te passar aqui a pergunta do Jonas de Recife e ele te pergunta como é que nós podemos fazer para lutar contra a limitação da internet de banda larga que o governo golpista pretende fazer? É, a questão da banda larga é realmente hoje em dia inadmissível que o Brasil estacione aonde ele está estacionado no que se diz respeito a velocidade e qualidade da banda com que tocamos a nossa rede e a nossa internet. Eu acho que tem que haver pressão mesmo em todas as pontas do país. Eu acho que a gente tem que... Por isso que eu digo que eu milito até hoje na inclusão digital porque eu não acredito que a inclusão digital seja somente alfabetizar as pessoas que não estavam acostumadas com tecnologia, com rede. Não, eu acho que a gente tem que brigar por novas tecnologias, brigar por que a inclusão seja feita nas pontas, nos mais diferentes rincões desse país e que a banda que chegue lá chegue com a qualidade e com o tamanho que me possibilite a passar um documentário sobre as populações ribeirinhas que eu produzi, que a população ribeirinha produziu lá no norte do país e que ela precisa ter banda larga de qualidade e gratuita para que ela possa mostrar esse conteúdo que ela produziu para o resto do país, para que ela possa se colocar no mundo dizendo como ela entende o país e o que ela precisa desse país. Então, eu acho que a pressão é por inclusão digital e é por inclusão digital sempre, mesmo que ela mude, que se hoje um dia é telecentro, outro dia é ponto de inclusão, outro dia é estação multimídia, depois, enfim, FabLab, todas as formas de inclusão, quanto mais gente a gente puser dentro das redes com uma banda larga de qualidade para que essas populações, essas comunidades possam se expressar, é melhor, é melhor para a democracia. Então, eu acho que é isso que nós temos que pressionar. Telecentro, por exemplo, não pode ser telecentro com máquina quebrada, com uma bandinha de tiquinho, só para você trocar e-mail. Nós temos que pressionar para que esses espaços públicos de acesso à rede, de acesso à tecnologia, tenham qualidade e caminhem junto com o progresso que se tem nas tecnologias. Então, nós temos que começar, hoje em dia, por exemplo, tem que se começar a pedir que todo mundo tenha impressora 3D, tem que se amanhã, pode ser que nós temos que se reivindicar outra tecnologia que nós já vimos acontecer, que os países desenvolvidos já estão manuseando e manipulando e a gente não consegue fazer porque a nossa banda larga está estacionada. Ela não deixa de ser uma lerda, uma banda lerda, na verdade. Então, nós temos que assegurar o direito à banda larga de qualidade e a nenhum custo para todas as populações poderem se engajar nessa sociedade do conhecimento, da informação e ter todo esse acesso. Porque eu acho que a falta de acesso à informação e ao conhecimento é uma das mais perversas das exclusões. nós hoje fizemos então essa aula aberta para as turmas 9, 10 e 11 do curso de especialização aqui da Fundação Perseu Abramo por meio da TVFPA. Nós agradecemos quem esteve conosco, informamos que a íntegra dessa entrevista vai estar disponível no nosso canal no YouTube e agradecemos, deixamos aqui a Bea dar as suas palavras para as finais. Eu sempre agradeço esse espaço porque eu acho que é muito importante a gente conversar sobre essas coisas. Porque a nossa posição frente às tecnologias e à rede é sempre uma posição em constante construção. E eu queria pedir desculpas se houve algum erro de linguagem ou alguma coisa que eu não consegui responder. É porque eu sempre me sinto muito à vontade aqui nas webaulas da Fundação Perseu Abramo e às vezes pode ter causado alguma confusão. Se vocês quiserem algum esclarecimento, mandem e-mails para a Fundação que eles me passam e eu tento responder a cada um que permanecer com dúvida. É isso, obrigada. Boa noite. Lembrando que logo mais a gente tem a transmissão ao vivo do ato aqui em São Paulo dos 37 anos do PT. Muito obrigada.